Se você vai fazer o Enseja, que bom que você chegou neste vídeo, né? Porque hoje a gente vai trocar uma ideia aí de como funciona o Enseja de 2022, tá? O Enseja é um exame que vai certificar se você conclui o ensino fundamental e o ensino médio e tem redação. Então, para esses alunos aí que são oriundos, né, do ensino de jovens e adultos, o Enseja vai dar esse certificado e consegue diplomar você em relação ao ensino médio, também ao ensino fundamental, então é muito importante dar bastante atenção na prova, tem algumas dicas aí que são muito fundamentais para você em relação à redação, principalmente porque ela se assemelha bastante à redação do Enem e a gente precisa entender a redação do Enseja. Fica comigo neste vídeo que eu vou te ajudar agora. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Tchai, prof de português e redação aqui do Redação Online e o tema hoje, então, é o Enseja, né? Quem é, como funciona, o que cai nessa prova do Enseja, precisa de uma ajuda, Tchai. E eu tô aqui para te ajudar. Vou aproveitar que você tá comigo, deixar o seu like, ativar a notificação, né, ficar por dentro do canal, porque aqui no Redação Online a gente te ajuda a entender a redação para o Enem, a redação para concurso e a gente corrige também as suas redações. Então, aqui embaixo tem a nossa plataforma de correção de redação, que é muito importante para você. Eu sempre digo e repito, você só melhora um texto quando você entende os seus erros, tá? Então, é muito importante você pensar nisso. E agora a gente vai junto aí, então, pensar nessa redação do Enseja. Então, para a gente começar aí a falar sobre o Enseja, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente e entenda, né? É um tema único que a gente tem, então, é dado um único tema, tá? De redação para você. É pedido um texto dissertativo argumentativo, que é aquele texto que você toma posicionamento, que você defende um ponto de vista, que você traz uma problemática, tá? Fica ali entre as 30 linhas, né? Aqui diz que é de 25 a 30 linhas, e que no edital também do Enseja não vai causar a obrigatoriedade de título, tá? Muita gente tem dúvida, coloca o título no Enseja ou não, e não, a gente não tem uma obrigatoriedade para colocar título no Enseja, tá? Que é muito importante você entender. No ano de 2020, quando a gente teve o Enseja, a gente teve o seguinte tema, tá? Para o ensino fundamental, que foi abandono afetivo do idoso no Brasil. Poxa, um tema que combinaria bastante até com o Enem, né? O abandono afetivo do idoso no Brasil. Esse idoso que não tem família, esse idoso que precisa ir para lares, esse idoso que não tem condições, esse idoso que não é respeitado, né? O que a gente faz com essa população que envelhece? Foi essa a motivação do Enseja, esse abandono afetivo. Para onde vai o idoso quando ele não serve mais para a família, tá? E o tema do ensino médio foi um tema muito pertinente, muito legal, um tema que eu queria que fosse deste ano do Enem, que é combate o abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, né? O que a gente hoje tem a permanência do abuso sexual no Brasil? Penas que não são tão duras assim? Problemas familiares? A desatenção do Estado? Desatenção da família? Uma lenta mudança de mentalidade? Uma culpabilização da vítima? A gente tem vários motivos para colocar como o causador aí dos problemas, dessa permanência do abuso por parte, para contra, né? Não por parte, contra a criança e o jovem hoje no Brasil. Então, esses dois temas aí são bem relevantes, foram bem legais que caíram no ano passado. E a gente tem que pensar assim, Chay, como que eu faço a redação do Enseja? Me dá algumas dicas, né? Para começar, se a gente vai até 30 linhas, eu quero que você anote agora aí que você tem quatro parágrafos, tá? Então, um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Você vai fazer quatro parágrafos, né? Na introdução, é muito legal que você use repertório sociocultural. O que é isso, Chay? Repertório sociocultural. Você cite uma obra, você cite um livro, você cite uma lei, tá? Você faz uma citação que engloba com aquele tema ali que é dado, tá? Você aborda a tese, né? Qual é o seu posicionamento? É o problema existente, né? Pensa assim, você vai ter um problema lá na redação do Enseja, assim como é no Enem. Então, você tem que abordar. Tem um problema tal, é a minha tese. E achar sempre dois causadores ou duas consequências. Quando eu olho aqui, ó, o abandono afetivo do idoso no Brasil. Abandono afetivo. O que causa o abandono afetivo do idoso? Primeira questão, vamos lá, vamos chutar assim. Então, o abandono afetivo do idoso hoje no Brasil é causado, né? Primeiro, pela estrutura familiar. Um idoso que ele não, ao longo da sua vida, talvez ele não tenha uma família, ou ele não construiu uma família, ou a gente tem redução das famílias, né? As pessoas têm poucos filhos. Isso acaba gerando lá na frente, né? Um quem vai cuidar de mim. Então, hoje, essa estruturação, uma falta de estruturação familiar que causa o abandono afetivo do idoso. E uma lei que garanta um envelhecimento de qualidade. A gente pode pensar nesses dois fatores, né? Não, Shari, mas se fosse no tema do ensino médio, eu vou fazer o ensino médio e o meu tema é combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Quais seriam os dois problemas causadores que eu colocaria? Hoje, no combate ao abuso sexual no Brasil, a gente poderia pensar que um dos problemas é a conscientização de que a vítima não é culpada pelo abuso, que ainda permanece no Brasil. Outra problematização seria, talvez, a investigação, né? A investigação a fundo e uma penalização maior para os abusadores, tá? Então, a gente poderia pensar em dois pontos assim. E é assim que você tem que olhar quando você pegar a sua prova do Enseja, né? O que eu preciso olhar? Quais são os causadores desse problema, Shai? Além dos causadores, o que mais que eu sei sobre esse problema? Eu sei uma lei, eu lembro de uma série. É muito importante isso para você. Porque o Enseja vai garantir para você, jovem, adulto, que precisa formar o ensino médio, precisa formar ali no fundamental, fazer essa conclusão, essa parte da sua vida que é tão importante. Você precisa se dedicar. A gente tem uma playlist aqui muito legal, que eu falo de tese, que eu falo de repertório, que eu falo de conclusão, que eu falo de introdução, que eu falo de desenvolvimento, tá? Então, seria bem legal vocês assistirem também para irem além. Então, não esqueçam, né? São quatro parágrafos, deem atenção, olhem os problemas, olhem a problemática e tentem fazer uma boa estrutura de texto antes de começar a estudar o texto, né? Planeje o que eu quero escrever na introdução, o que eu quero escrever no desenvolvimento, o que eu quero escrever na conclusão. É a sua chance deste ano. Vai estar super legal, vai estar super fácil. Eu conto com vocês para assistir todos os nossos vídeos aqui. Depois comenta para mim. Já assistiu o seu vídeo sobre desenvolvimento, sobre conclusão, e foi muito legal para mim no Enseja, tá? E tem dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ajudar vocês e vai responder, assim como você também consome muito conteúdo nosso nas redes sociais do Redação Live, tá bom? Um beijo, uma excelente prova do Enseja para vocês. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.